Na aventura de hoje, a Shihuki vai sofrer uma maldição da bruxinha e vai perder o seu biquíni. Então, o Homem-Aranha vai ajudar ela a fazer o ciclo de vida do biquíni. E ela vai conseguir voltar a botar o seu biquíni para ir para a praia. Hi-há! Hoje é o dia que eu estou na praia. Ai, eu estou tomando um belo sol. Tomara que ninguém venha encher as minhas paciências, porque eu estou muito... Mas eu estou muito feliz em tomar sol e pegar um bronzeado para ficar um pouquinho mais... Verde mais escuro. Agora vai ser a hora que eu vou relaxar e dar um sombefinho aqui. Ai, tomara que ninguém, nenhuma lambisgóra venha encher a minha paciência. Lá, lá, lá. Ah, ela acha que vai ficar fora dessa, né? Lá, 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 lá. Eu hoje vou tacar um feitiço na Shihuki. Para ela voltar a ser aquela menina feia que ela era. Sem esses biquínis e toda pequenininha e minúscula. E eu quero ver ela voltar ao normal depois. Oi, amiga! Não ouço, periguete! Oi, amiga! Ah! Não para de me atrapalhar, garota! Só porque você não tem biquíni? Ai, eu não tenho biquíni porque eu sou trevosa. Eu gosto das trevas e eu não uso roupas justas de verão. Ah, não uso... Ah, de verão, porque a tua está bem justinha, né, amiga? Você viu que ela está bem apertada. Tá bom, amiga, eu gosto de roupa mais slim. Mas olha só, eu não uso biquíni. Ainda mais esse seu indecente aí. Agora olha só. Olha só, hoje é dia de feitiço! Não, não, não. Hoje é dia de você mudar essa roupa porque você está passando uma vergonha aqui na praia. E eu estou achando isso re-re-re-de-cum. Ache o que quiser. Eu vou jogar um feitiço em você pra você tirar esse biquíni e usar uma roupa super feia. Shimalai, shimalei, roupa feia, sereia, shimalei! Agora eu vou rolar peito daqui e ninguém vai desconfiar de que eu amaldiçoei a Shihulk. Shihulk... 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 Eu terei que ter uma expressão de grito, mas eu não consigo. Eu consegui colocar essa calça em idiota! Esse sapatão ridículo! E esse topzinho... Ai, meu Deus do céu! Eu tenho que dar um jeito de evoluir! Alguém que tem nessa praia tem que me ajudar a evoluir e voltar com a pequena! Ah, tá bom, Gwen! Agora que você já colocou sua roupa de banho, vamos logo pra praia! Vem me seguindo, meu amor! Ah, a Gwen é muito lenta! Ai, ai, que legal! Estamos chegando aqui na praia! Nossa, mas a praia tá muito legal hoje! Tá com um solzão, uma areia bem branquinha... Ah, não acredito, não acredito! Não, não, não acredito! Chihook, é você? Não, 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 eu não acredito, ó! É você! Chihook, calma! Homem-aranha, olha só, por que você tá fazendo de bota na praia? Eu preciso de um biquíni! Eu preciso que você me ajude a evoluir! De biquíni igual essa gaca, quem é essa? É a Gwen, a minha ex-namorada, que agora é a minha amiga! Hum, legal! Ei, ai, eu queria ter um biquíni igual a ela, a minha herói, mas a Ravena botou uma maldição! E eu estou ferrada! Eu estou ferrada! Ah! Ah, droga! Maldita droga! Bruxinha Ravena! Ela me deixa com raiva a todo momento! Ai, olha só, eu posso te ajudar a colocar um biquíni bem maneiro! Mas colocar um biquíni maneiro o quê? Eu preciso evoluir, tá ligado? Pra ir em algum lugar que tenha um biquíni muito bonito! Ai, tá bom, tá bom! Olha só, você pode fazer o ciclo de vida do biquíni! Shhh, 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 quieto! Se a Ravena estiver aqui, ela vai, ela vai, olha, ela vai fazer outra maldição e vai me tirar daqui! Tá, olha só, eu tenho que te contar uma coisa! A Gwena, ela vai ficar com muito ciúme de você! Então é melhor a gente sair correndo daqui e deixar ela por aqui! Hã? O que ela vai fazer? Hã? 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 Corre, T-Hulk! Corre, T-Hulk! Corre! Hã? 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 Ela é uma maluca! Ela matou ou nocauteou a minha amiga! Hã? 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 Calma, calma, eu tenho que me esconder! Aqui! Hã? Nossa, que mulher doida! Tá, bom, mas pelo menos eu posso ajudar ela a fazer o ciclo de vida Por que você é tão lenta assim, enche Hulk, sua praga Eu não tava correndo, acho que são essas botas Ah, essas botas devem estar te pesando Tá, o primeiro passo para você conseguir fazer a primeira evolução do ciclo de vida do biquíni É fazer um salto muito legal de carro Então vem cá que eu vou te levar pra um salto super divertido Que maluco, vamos, homem Não, não, achei que ia no esporte Oi? Achei que ia no eco esporte Claro que não, meu carro é esse aqui E olha só, toma cuidado, pra caso você esteja caindo do carro Você segura em mim, tá? Eu já pensei nisso, meu amor Tudo bem, então vamos lá Ai, ai, não bate, não bate Calma, seu Hulk, calma, seu Hulk, segura Ai, meu Deus, segura Calma, seu Hulk Ai, meu Deus, tudo bem Que ótimo Tá, agora sim eu vou levar a gente pra um lugar que faz um super salto Isso Isso tá uma doideira Calma, seu Hulk, calma, vai ficar tudo bem Vamos dar o salto Para com isso, sai de cima de mim Vambora, vambora, vambora Vamos saltar 3, 2, 1 e... Uhul Uhul Yes Nossa Conseguimos dar um salto Você está sentindo o poder? Tô, eu tô botando meu pendrive aqui, ó Ai, pronto Eu coloquei meu colar Gooo Que legal Uhul, meu colar Ah, não deixou Calma, seu Hulk, calma Ah, bate na calha Uai, você caiu em cima de mim Ah, olha só Tá, olha só, Shihuk Agora o próximo passo pra você colocar o seu biquíni É um passo um tanto quanto constrangedor pra mim Mas é que na verdade eu sempre fui apaixonado por você E eu quero te dar um beijo Ah, eu tenho que se conhecer escondidinha aqui Senão a Gwen vai aparecer Pronto, tô na mesma Mas a Gwen não é mais a minha namorada Ela é a minha ex Mas eu acho que ela ainda tem sentimentos por mim Conseguimos dar um beijo em cima do muro? Não, eu não consigo subir aí Tem que passar com a teia e depois subir Mas não faz mal, você é lera Então vai durar um segundo esse beijo Ah, tá 3, 2, 1 e... Uou Uou Ui Ups Deu certo Yes Consegui fazer a Shihuk fazer o ciclo de vida da roupa de banho do biquíni Isso, Homem-Aranha, você é demais Eu fiquei super esplêndida Agora eu posso voltar pra praia Sim, vamos voltar pra praia e curtir pra caramba Porque agora a Gwen já deve estar acordando E eu já te ajudei na sua missão Porque o Homem-Aranha Ele é um amigo da vizinhança E ele ajuda todos que precisam de ajuda Eu sou bom demais E aí galera, parece que o Homem-Aranha ajudou a sua crush A Shihuk Depois, quem sabe, eles não viram namorados Eu espero que vocês tenham curtido Até a próxima e tchau